E a galera já está se organizando ali para dar início ao desfile Deixa eu só dar um giro aqui para vocês verem Como que é o comportamento da galera do Colégio Militar Tiradentes Aqui na cidade de Arapiraca Eles estão se organizando daqui a pouco Vai começar eles marchando um pequeno desfile aqui Mas graças a Deus nós temos já os povos nos libertando dessa pandemia E logo logo tudo volta a norma, malidade Aí vai ter desfile no 7 de setembro e no 30 de outubro aqui na cidade de Arapiraca E os alunos já estão se preparando Estão aguardando os demais chegarem para ficar em formação E daqui a alguns segundos vai dar início ao desfile E eles sempre fazem esse percurso aqui em volta do Colégio Militar Aqui da cidade de Arapiraca, estado de Alagoas O Felipe se encontra ali naquele meio Agora o difícil é saber onde ele está Porque sem a máscara já fica difícil, né? Devido ao guardamento e com máscara fica mais difícil ainda Então é isso aí galera Se tiver gostando dá um joinha Bota luz Sentiu Cobre Cobre Filho Cobre Filho 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 Abre! Abre! Atenção, vamos, ordenarão! 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 Vamos, ordenarão! Atenção, vamos, ordenarão! Atenção, vamos, ordenarão! 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 . 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 Nação Nacional Brasileiro Vem com um, dois, três Ouvindo em piranga as margens plácidas De um povo herói com bravo retumbante Se o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido Que amor e esperança derradece Sem teu famoso sangue, sonho límpido A imagem do Cruzeiro mais conhece Virante pela própria natureza É velha, é forte, padre do Colosso Vem teu futuro, espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras milhões do Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol da irmã, gentil Pátria amada, Brasil Viverá eternamente bem estendido Ao som do mar, a luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil Foram da América Iluminaram ao sol o novo mundo Tudo que a terra, marca a vida Seus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil Brasil Amor eterno seja símbolo Com a luz do Brasil Ángel Ángel Úngel Ángel 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 O colégio militar de Arapiraca. O colégio militar da cidade de Arapiraca, eu falo aqui da cidade de Arapiraca, estado do Alagoas. Então, se você estiver gostando do vídeo, achou interessante, não esquece do joinha e de se inscrever-se no canal. A garotada aí firme e forte, já se preparando para enfrentar a vida. Olha, regra e disciplina. E lembrando que esse desfile é dia de quinta-feira, o período da manhã. Aí tem a turma que estuda a tarde, que a tarde a gente tem o desfile deles. Tem até o terceiro ano. Nesse colégio militar da polícia. Colégio da polícia militar. Tiradentes, aqui na cidade de Arapiraca. Aí agora, hoje é quinta-feira, sete e pouco da manhã. Eles já marcharam, agora vão entrar para a sala de aula, beleza? Garotada aí, rapazes e moças, futuro homens de bem, aqui da nossa cidade. Podem ser professores, juízes, policiais, qualquer profissional aí. Não que as outras escolas não preparem pessoas do bem, só que cada uma tem a sua particularidade. O meu filho estuda aqui, já está no terceiro ano. Bem feliz. Embora que esse é o último ano dele, já está no terceiro ano. Mas, ele já tem uma boa educação em casa. Aí, quando veio para cá, só fez somar, né? Aí, é muito bom. E o correto seria ter mais esse colégio em todas as cidades do nosso Brasil. Então, é isso aí, meus amigos. E, peço, se vocês gostaram, deixa o joinha. Que eu fico bastante feliz. E, esse colégio se encontra aqui no bairro Bom Sucesso. Fico a média de uma distância de 4,3 quilômetros do centro da cidade. Valeu, amigos. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!